Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 19 e diz assim Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu Nunca leixes o que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo Quem despedir a sua mulher, a não ser em casa de união ilegítima, e se casar com outra, como é que adultério? Os discípulos disseram a Jesus Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Mas, Jesus respondeu Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, ele nasce de uma grande problemática que acontecia naquele tempo. Lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, aparece um versículo que diz que o homem poderia acabar se divorciando da sua esposa se ela fizesse algo que não agradasse. Só que o grande problema era o que seria isso que não agradasse. Existiam várias escolas rabínicas, umas mais pesadas, que diziam assim Ah, olha, se ela fizer uma comida que ele não goste, ele pode acabar com ela. Outros diziam que não. O caso para fazer isso teria que ser algo muito, mas muito grave. Então vejam que existe essa problemática. Então eles chegam para Jesus e tentam tentar Jesus. O que é que Jesus então faz? Jesus usa a escritura também. Lembra lá de Gênesis. O que é que Jesus quer dizer? Que nenhum, nem outro está certo. Na verdade, aquilo que Deus une não é para se separar. Mas aí eles obviamente fazem uma pergunta que inclusive muitos de nós fazemos. Mas por que no Antigo Testamento então era permitido? E Jesus é muito esperto em dizer isso. Ele diz o quê? Vocês ainda não estavam preparados para de fato a verdadeira palavra que vinha nos dar a autêntica interpretação chegar, que era no caso de Jesus. Então como o povo ainda não entendia a incompletura de tudo, então acabava que existia lá um outro regimento da própria lei que dizia que sim, podia existir divórcio. Porque o povo não estava preparado. A gente precisa entender que no decorrer da caminhada da igreja, da caminhada do povo de Deus, o avanço é gradativo. Então naquele primeiro momento, não se tinha uma compreensão ainda completa sobre a dignidade humana, sobre quem é a mulher, sobre quem é o homem. Jesus, ao mostrar que homem e mulher foram criados, Jesus deseja fazer uma grande revolução na compreensão dos gêneros. O homem e a mulher estão todos no mesmo patamar. Olha que coisa bonita. Aí depois, a gente percebe que ele vai inclusive dizer que só permitiria se fosse união ilegítima. Isso se encontra lá em Levítico 18, que vem dizer o que seria uma união ilegítima para aquele povo. Outra coisa importante é você perceber que os discípulos tinham uma visão muito equivocada. Que eles disseram o quê? Ah, se não for para se separar quando quer, melhor não se casar. Que visão equivocada, não é? A Jesus então vem mostrar três realidades. Aqueles que nascem, assim. Aqueles que os homens os fazem, assim. E aqueles que acabam optando por não se casarem pelo reino de Deus, que seria o celibato. Aqueles que nascem são os que são estéreis, os eunucos, que não se casavam com ninguém. Aqueles que acabam tornando-se assim por algum problema de saúde, por exemplo. E aqueles que escolhem, optam pelo reino dos céus, e aqueles que optam pelo celibato. É mais ou menos nesse contexto que a nossa igreja nos orienta nesse dia de hoje, nesse evangelho. E aí fica uma grande reflexão para nós. Primeira coisa importante. Enxergarmos a beleza do matrimônio. É o próprio Deus que instituiu o matrimônio. Em segundo lugar, é pensar na dignidade humana. A mulher não deve ser colocada abaixo do homem, de modo nenhum. Nem também acima. Mas estarem aqui unidos porque ambos são seres humanos. E sendo seres humanos, ambos são filhos de Deus. Precisamos ter essa compreensão para tudo que existe ao nosso redor. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo.